Olha aí rapaziada, tamo junto, rolou os treinos, é fera mano A parada ficou de verdade, tá ligado? Se liga Tão falando que o auxílio emergencial vai acabar Minha mãe falou que não vai acabar não, tem mais três meses, tá ligado? Né mãe? Né mãe? É família, vai acabar não Meu? Minha mãe ficou mais três meses O que acontece rapaziada? Pô, esse auxílio ajuda muita gente, tá ligado? Ajuda muita família desempregada aí, que a parada tá de verdade Tem muita família aí, mano Sem trabalho e os caras desesperados Tipo assim, quem tá empregado, mano Agradece o papai do céu aí, meu irmão Melhor pingar que esse AK, mano Gostou dessa teoria, tá ligado? E, tipo assim Tem muita gente ainda passando necessidade na pista aí, mano E se acabar o cinema Ferrou, filho Pique Venezuela Vai ser o caos Acho que não vai acabar não Acho que ele vai jogar mais três meses aí Até a volta toda normal Tá ligado? Essa vacina aí, porra A Secretaria da Saúde tomou Nem tomou a vacina, mano Não tinha nada dentro da seringa Não sei se vocês viram Esse vídeo, tá ligado? Pô, mal pega ratão Pô Aí eu não sei se a vacina Cura mesmo Ou é a causada, tá ligado? Só pra passar aquela Aquele lance de tranquilidade Pra mim, mano A cura pra mim tá no esporte Se alimentar bem, meu irmão Não beber Não usar droga Tá ligado? Não ficar em Aglomerado com a porrada de gente Tá ligado? E treinar, mano Qualidade de vida A cura tá aí, mano Mantendo a imunidade sempre alta Os treinos Assim, você treinando, mano Você tá combatendo isso aí todos os dias Tá ligado? Todos os dias você tá combatendo a covid Papel reto, mano Pra mim a cura é isso aí Esse bagulho de vacina, mano Pra mim é pegar ratão Porra Eu não acredito, mano Pra mim é pegar ratão e Porra, tem que tomar a vacina Aí tem que ficar Fazendo as mesmas coisas Com máscara Isso e aquilo Então a parada não deixa você imune Porra Tá maluco É mais fácil treinar mesmo, mano Mantendo Meu treino em alta Tá ligado? Aquela hardcore que você já conhece Que é o treinamento de raiolita, mano E a caristania E o skateboard Porra Isso é muito bom, mano Até isso, galera Tá ligado? Ó, se ele não vai acabar Tipo assim Você tem que se cuidar mesmo Nessa parada Dessa covid Com o bagulho a ver A pessoa que é acidentária, mano Se pegar Fudeu, mano Se pegar já era Tá ligado? Se o corpo for Tiver uma imunidade alta Ela segura A segurança ao cero Se não tiver, mano Vai de ralo A perra Pra mim, mano Ou se vocês Parava de beber Parava de usar Usar as drogas Tá ligado? Até é reto mesmo Porque se Essa doença vai e volta E quando ela volta Volta mais potente, mano Igual Aparecido com a Com a dengue Tá ligado? Tá sempre evoluindo Tá ligado? Pra mim Ela só deu Só uma estacionada Essa bacina Não cura, porra Tem que ficar Pra que tomar? Então eu prefiro Treinar mesmo Deixar a imunidade alta Meu carrizão em alta E é isso Tá ligado? Treinar Foco E andar Com a pose Simplicamente Positiva Tá ligado, rapaziada? Não ficar Andando com pessoas Com mente negativa Com esse bagulho De negatividade Atrai Atrai Negatividade Tá ligado? O auxílio emergencial, mano Não vai acabar não Na fé, mano Não vai acabar não Porque Mano Se acabar Realmente Ferrou, brother Essa porra Vai virar um caos Tá ligado? Pô Vários pais de família Porque eu não tenho filho, mano Fico pensando Quem tem família Tem filho, mano E desempregado Tá ligado? Agora a parada Parada Fico pensando Pô Se eu sou solteiro, mano Tô de boa Tipo assim Já gasta Imagina quem tem família E desempregado Ainda perde o auxílio Tá ligado? A parada é foda Tá tranquilo Mas não tá tranquilo não Olha, rapaziada Vamos ocupar a mente Vamos treinar Vamos ler os livros Manter a mente sempre ocupada Fé, fé E não fica aí Não fica se baseando Em pessoas negativas não Tá ligado? Ah, vai morrer Ah Mano Pra morrer Basta Tá vivo Por isso Tem que viver a vida Fé, fé Se inscreve no meu canal Rapaziada Formigão Original Chip de rua Lá no YouTube Facebook Fábio Ferreira Formigão Original Chip de rua Fé, fé Tamo junto Jô Pai tipar Fábio Ferreira